Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo Entre nós, és o meu sol, o meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei e sei que ando meio só Oi, tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem teu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos e carrega ou seja onde for Meu anjo azul, você me faz deixar demais em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde estás? Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo Entre nós, és o meu sol, o meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei e sei que ando meio só Oi, tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem teu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos e carrega ou seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde estás? Hoje eu lembrei, pensei e gostei de tudo Entre nós, és o meu sol, o meu céu Mas nada mais me faz sorrir Hoje eu lembrei e sei que ando meio só Oi, tudo que eu sonhei e nada existe ao meu redor Meu anjo azul, agora sei que não vivo sem teu amor Meu anjo azul, te coloquei nos meus sonhos e carrega ou seja onde for Meu anjo azul, você me faz pensar demais em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde estás? Meu anjo azul, por onde estás? Meu anjo azul, você me faz pensar demais em ter você sempre comigo Meu anjo azul, por onde estás? Meu anjo azul, por onde estás? Meu anjo azul Hoje é o dia do seu casamento Não posso fazer nada, estou aqui e me acabo Chorando, chorando, chorando Queria nessa hora estar no lugar dele Pra te olhar nos olhos e dizer quanto eu te amo Te amo, te amo, te amo Acabou, não dá mais pra votar Não tente consertar seu erro Tarde demais pra você Pode esquecer meu amor Eu não aceito ter que te perder Nem que o mundo eu tenha que mover Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão nos separar E não dá mais pra me olhar nos olhos Mas que eu tente te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando estiver com ele em sua cama Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão nos separar E não dá mais pra me olhar nos olhos Por mais que eu tente te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando estiver com ele em sua cama Eu queria nessa hora estar no lugar dele Pra te olhar pra te olhar nos olhos Pra te olhar nos olhos e dizer Quanto eu te amo Te amo, te amo, te amo Tu acabou Não dá mais pra voltar Não tem que ter medo Não tem que ter que ter que ter que ter que te perder E nunca mais vai me olhar nos olhos Ou mais que eu tente te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando estiver com ele em sua cama Você não vai poder parar Os ponteiros do relógio As horas vão nos separar E nunca mais vai me olhar nos olhos Ou mais que eu tente te esquecer Tenho certeza que ainda me ama E sei que vai chamar por mim Quando estiver com ele em sua cama Me mata ver você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo As vezes penso que você não liga pra mim Choro quando você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Se estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer? Se tenho filho, não posso largar tudo como eles vão viver Eu não queria ser apenas um ou sem seu Passa o tempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer? Se eu já não posso ficar longe de você Me mata ver você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Eu me apaixonei, mas é você que eu amo As vezes penso que você não liga pra mim Choro quando você não está aqui Porque eu sei que estás com ela Já não sei viver assim Eu não consigo um minuto só te esquecer Se estou com ela, estou pensando em você Mas o que posso fazer? Se tenho filhos, não posso largar tudo como eles vão viver Eu não queria ser apenas um ou sem seu Passa o tempo, mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei, mas o que vou fazer? Se eu já não posso ficar longe de você Me mata ver você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas eu te amo Me mata ver você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Me mata ver você com ela Não basta te ter por um momento apenas Meu amor, eu não posso ser só seu Mas é você que eu amo Mas é você que eu amo Forró Anjo Azul Eu troco dia em noite e vem Que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém Que te ama mais Hoje espero Meu amor Chega Chega Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém Que te ama mais Hoje espero Meu amor Chega Chega Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Viva ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol O amor tá dentro do peito Não esqueço jamais Essa dor consome por dentro Não deixa em paz Só te amar Só te amar Te amar E amar Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Viva ao meu redor Viva ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Com a lua e o sol Com a lua e o sol Que ta ridor Que habla Só te amar Descites e sacrifende O amor é sua